Música Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, hoje pessoal eu trago pra vocês mais um vídeo Hoje pessoal eu estou aqui de volta com Minecraft finalmente galera aqui no canal E galera é o seguinte, hoje eu não vou trazer nenhum minigame nem nada, é só pra mostrar pra vocês Uma notícia rápida pra vocês, então galera, let's embora para o vídeo Bom pessoal, é o seguinte, como já devem ter notado, minha skin está diferente, oh que incrível Galera, eu fiz ela no Photoshop tá, eu acho que ficou bem da hora os detalhes dela, assim, em primeira pessoa Ficou bem da hora a skin galera, eu gostei demais E é o seguinte, eu tenho que avisar pra vocês duas coisas E pessoal, é o seguinte, vocês vão perceber uma coisa Produção, mostra aí o que que eu tô fazendo pra gravar Mostra como tá agora, tá sim E olha como está agora Galera, é, eu estou tendo que gravar Tô tendo que dar um zoom no vídeo, tá? Por isso vocês devem estar vendo alguns pedaços cortados, tipo na minha hotbar Ou ali no canto do Parkour Craft, que eu tô nesse servidor Ou algo do tipo Bom, por que galera? Porque você já deve ter visto aquele vídeo do Turnage, da volta do canal Eu expliquei lá, né, tudo bonitinho, que eu não consigo abrir meu editor, não Meu gravador, eu estou tendo que gravar com a Tube E galera, é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês uma novidade aqui na Steam Que eu acabei ganhando do meu pai, tá? Bom, é o seguinte Galera, eu ganhei aqui o Minecraft History Mode da TTU Games Galera, é simplesmente uma outra história do Minecraft E se vocês quiserem, eu posso trazer gameplays desse jogo Tá, vocês devem estar vendo aqui Alex, mas todos aparecem jogar, não importa o minigame Bom, minigame não, não é o jogo Galera, é o seguinte Aqui, data da compra, né, segunda-feira Esse jogo, eu saí dia 13, tá? E hoje é dia 9 Provavelmente vai ser o mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo Bom, por isso, só dia 13 sai o vídeo Ainda vai ser meio embaçado de eu gravar Bom, é o seguinte, galera Ainda eu falei que eu tenho que trazer ainda gameplay de LEGO Worlds Calma Eu vou trazer Unturned, tá de boa Eu tava terminando de editar aí o próximo vídeo Mas, bom Esse jogo aqui, esse modo história promete Uma das novidades é que ele não tá rodando em Java Tá rodando Director X Então, pelo amor de Deus Graças a Deus E, nossa, isso aqui já é um grande passo E, bom, pessoal É o seguinte Eu quero trazer aqui gameplays pra vocês de Minecraft Agora que eu tô conseguindo gravar Pode ser que nas gameplays possam ter da LEGO ou algo do tipo Mas, bom, é o seguinte Como vocês já viram, né? Por quê? E também porque minha placa de vídeo não está ativada, velho Então eu teria que fazer as atualizações Mas toda vez que eu ligar meu PC eu tenho que ficar fazendo atualização Isso não vai dar certo Mas, galera Simplesmente eu acho que é isso, tá? Que eu queria avisar pra vocês E eu já tinha gravado dois vídeos, tá? Um de Beauty Battle e um de Skyward Só que Eu não tô conseguindo editar os dois vídeos Porque chega em 40% Eu não sei se é erro do Sony Vegas Eu já tentei abrir com outro Sony Vegas Não vi erro Ele chega em 40% e ele trava Ó que beleza Eu deixei a madrugada inteira fazendo render Ficou 6 horas fazendo render E parou em 40% e o vídeo ainda estava ali Por isso que, assim Eu acho que uma timelapse também Uma timelapse pode ser até que dê certo Então Eu já tô até que no server de parkour Que provavelmente eu vou gravar em seguida aqui Né? Pra trazer pra vocês parkour Outro minigame que eu consegui gravar, tá, galera? Por isso a falta de vídeo nessa semana Eu fiquei a semana inteira, galera Tentando Tentando, tentando, tentando De alguma forma Colocar esse vídeo no ar, né? Porque, bom Eu não consegui E... É isso Eu não tenho mais que enrolar nada Já... Bom Não vim a falar mais coisa Mas não vou falar Galera Eu vou ficar por aqui Se você gostou desse vídeo Deixar o seu like Compartilha o favoritinho de vídeo Se não for inscrito Gostou do conteúdo do canal Não vai se inscrever Bom Galera É isso Só que antes uma coisa Se vocês gostaram da minha skin Deixem alguns comentários Aí O que vocês acharam O que pode melhorar na skin E etc E também Servers Ou minigames Que eu possa jogar E se vocês quiserem Eu posso jogar com vocês Então é isso, galera Like favorito E Fui Fui